Nós temos alguns municípios do noroeste do estado de São Paulo que são essencialmente dependentes da seringueira e que em 2013, 2014, a seringueira passou por uma crise muito severa borracha veio a centavos e isso desestimulou muitos produtores e aí, através da secretaria, foi uma grande preocupação nossa gerou situações conflitantes nós tivemos alguns relatos de prefeitos dizendo que não conseguia mais comprar cesta básica para distribuir para a população que estava sem serviço arrancando seringueira e parou, parou de produzir e aí nós fomos buscar uma alternativa para que pudesse manter os seringais na nossa região e fomos atrás de muitas coisas, unindo extensão rural e pesquisa e trouxemos algumas alternativas, como café na sombra da seringueira palmito na sombra da seringueira e aí conseguimos achar a cereja do bolo que foi o cacau De um problema, a oportunidade A crise da borracha em Arassatuba e os polos de tecnologia e pesquisa espalhados por São Paulo fizeram do cultivo do cacau uma alternativa interessante em duas regiões do estado o Vale do Ribeira e o Oeste Paulista O fruto, que dá origem ao chocolate, que já está bem adaptado ao norte e nordeste do Brasil também fez morada em São Paulo, dividindo espaço com outras culturas, como a banana e a seringa através dos chamados sistemas agroflorestais que são sistemas em que o produtor planta e cultiva árvores e produtos agrícolas em uma mesma área garantindo a melhora de aspectos ambientais e também mais eficiência na produção de alimentos Nós fomos ousando, tirando algumas linhas de seringueira e ampliando a área de cacau colocando mais luz nesse negócio E conforme nós fomos colocando mais luz nesse negócio, a produtividade foi subindo Então hoje a gente está com uma produtividade razoavelmente bem, bem acima da média nacional Nós estamos em torno aí com 2 quilos, até 2,5 quilos de amêndoa seca por planta de cacau Na fase adulta, já há 6 anos, 7 anos E estamos muito satisfeitos Então de uma crise e com a união dos esforços de todos os órgãos da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo Conseguimos superar e trazer uma novidade E uma novidade economicamente viável, ambientalmente correta, sustentável E a gente coloca 3 culturas numa mesma área O cacau, a seringueira e a banana Então uma renda rápida e ideal para o pequeno produtor Segundo o Censo Agropecuário do IBGE, existem 93 mil produtores de cacau no Brasil A maioria de agricultura familiar, com tamanhos médios de propriedades entre 5 a 10 hectares Produtores como o Marcelo, que enxerga no Consórcio das Culturas uma vantagem na produção Para nós agricultores familiares é mais uma cadeia produtiva que vem para somar na nossa produção E vem com essa pegada sustentável da agroecologia, da diversificação na produção É mais uma cadeia produtiva que vem somar para essas famílias de agricultores familiares e para as nossas cooperativas locais O cultivo em áreas de agroflorestas e em sistemas integrados ganha novo impulso com o desenvolvimento das ações do programa Cacau SP A iniciativa, promovida pelo governo do estado de São Paulo, tem o objetivo de impulsionar a produção de cacau na região Aproveitando o potencial climático e incentivando essa diversificação agrícola A gente tem clima, mas além do clima a gente tem o desenvolvimento de material genético A gente tem o melhoramento genético a nosso favor também Que dentro do estado de São Paulo a gente tem as principais instituições que fazem esse trabalho no país A muda dentro do sistema de produção do cacau hoje no estado de São Paulo e no Brasil É o gargalo para a implantação de novas áreas Então o diferencial da Cate e da Cate Sementes Mudas na produção de mudas Nós somos pioneiros na produção de mudas no estado de São Paulo Então toda a produção desde porta-enchertos, semeadura, enxertias, técnicas de produção A Cate iniciou e desenvolveu todo esse trabalho desde 2014 As variedades que a Cate trabalha atualmente são recomendadas pela CEPLAC Que são variedades já testadas e validadas em todo o Brasil para a produção Então são resistentes à vassoura de bruxa, são resistentes ao mal do facão E com porta-enchertos resistentes a doenças de solo também Com origem na Amazônia e em regiões da América Central O cacau faz o Brasil figurar entre os cinco maiores produtores do mundo Apesar disso, o país não é autossuficiente no atendimento ao mercado interno Sendo, portanto, um importador de outros países Iniciativas como a de São Paulo auxiliam para o futuro com autossuficiência brasileira Planeta Campo Patrocínio JBS Há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo UPL Reimaginando a Sustentabilidade Apoio SLC Agrícola Produzindo com eficiência e sustentabilidade Infinity Gestão de resíduos Associação Brasileira dos Criadores de Zebu ABCZ de todos